Olá, turma! Língua portuguesa, veremos agora sobre ortografia. Palavras, vamos estudar qual letrinha? A letra R. Veremos, claro que vocês já estudaram em algum outro momento, sobre palavras com R. Lembrando aqui que nós encontramos várias palavrinhas, né? A palavrinha rico, rei, rua, rosa, rato, né? Vem a consoante seguida da vogal. Então, ela vem antes das vogais. As vogais A, E, I, O e U. Também já foi visto algumas palavrinhas com R intrometido. Aquele R que vem entre a consoante e a vogal. Na palavrinha triste, troco, prático, prêmio, né? Então, vem antes de uma consoante e depois de uma vogal. Agora, pessoal, vamos ver sobre outro tipo de som que nós podemos observar aí da letra R. Primeiro, vamos ler esse pequeno texto. A formiga pirada Rita, formiga, é danada Rita, formiga, é pirada Come a verdura do verdureiro Come até a árvore do jardineiro Rita, formiga, não para Vive toda animada Corre pra cá, corre pra lá E não para no lugar Dá a ferroada no carneiro Morde o dedão do sorveteiro Cutuca tudo E não nega Ufa! Como Rita é essa peca! Essa Rita é a formiga pirada, né? Agora, vamos aqui destacar qual R que nós iremos estudar hoje. Vamos observando aqui Olha, na palavrinha formiga, temos aqui, ó Or Or Então, terminadas aí essas palavrinhas, né? Temos aí a palavrinha or Or também, tem outra aqui Formiga Or Próxima Verdura Er Verdureiro Er também Come até a árvore Ar Jardineiro Ar Rita, formiga Continua a formiga Deixa eu ver se tem mais Ferroada Carneiro Morde O dedão do sorveteiro Cutuca, não nega Rita, essa peca Então, serão essas que nós iremos estudar hoje. E vejam que Está vindo a vogal Seguida da consoante R Nós temos aí Que prestar atenção Que nós temos as vogais As vogais A E I O E U Se nós Colocarmos Prestando atenção aqui Se nós colocarmos O R Antes do A Nós temos aí Rá Ré Ri Ró E Rú Mas o que nós estamos estudando hoje Não é Esta Esta aqui hoje Nós estamos estudando O som Que vem depois da vogal O R Depois da vogal Então nós temos Ar Er Ir Or E Ur Serão essas que nós iremos estudar Vamos prestar atenção aqui no texto E destacarmos agora As palavrinhas Que nós podemos encontrar Ar Er Ir Or E Ur Presta atenção pessoal Vamos lá Ó Forniga Verdura Verdureiro Árvore Jardineiro Carneiro Morde Sorveteiro Olha nós temos com Ar Né Árvore Jardineiro Com Er Verdura Verdureiro Com Ir Vamos ver se nós localizamos alguma Não estou vendo no texto Com Or Vamos lá Formiga Morde Vamos lá Sorveteiro E com Ur Não Não tem no texto Então Conseguimos perceber Que Na letra Essa letra R Seguida da vogal Ela vai Conforme a pronúncia Arranhar a nossa garganta Né É Você pode perceber isso Ao você pronunciar Né Ar Er Ir Or Ur Pode testar Coloque a mão na sua garganta E você vai sentir Tá Nós conseguimos perceber isso E pra Ficar mais claro Eu trouxe aqui Algumas palavrinhas Vamos escrever Algumas palavrinhas Correlacionadas Vamos lá Nós temos aqui A imagem De um Urso Urso Percebe a pronúncia Urso Próximo Irmãozinho Que nós temos aqui Carneiro Vamos ver Essa outra Temos aqui Dormir Vamos escrever Dormir Eu acho que vocês conhecem Muito bem Essa É uma Sim Uma Borboleta Bor Bor Le Tá E a última Trouxe aqui Uma bem legalzinha Caderno Caderno Deu pra perceber Deu pra perceber Pessoal Deu pra perceber o som Vamos lá Tô 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 O que é isso?